A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não preciso temer, pois eu sei que em Ti está a minha salvação Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel Bom Jesus, bom pastor Amigo mais fiel Me envolves, me guias Contigo andarei E na bela manhã, quando voltas enfim Correrei para Ti Bom Jesus, bom pastor Amigo mais fiel Bom Jesus, salvador Amigo mais fiel 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 Deus e Ele adorna Deus e Deus te abençoe Deus e Deus te abençoe Deus e Deus te abençoe Amém. 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 Bom doce Pai, obrigado Senhor pelas bênçãos que pudemos receber já esta manhã e te venho pedir neste momento que tu possas estar aqui connosco, que possas inspirar a tua palavra e que cada um a possa receber, incluindo a mim próprio, a mensagem e aquilo que precisa para este dia, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como habitualmente, chegou o momento em que nós podemos dar a nossa gratidão a Deus. Podemos dar aquilo que Deus nos dá diariamente. O dar aqui para Deus, em primeiro lugar, Ele pede o meu coração. Quando eu dou o meu coração, automaticamente, todo o resto, Deus espera como um ato de sentirmos que estamos no pacto com Ele. Foi o que foi focado na lição da Escola Sabatina. Mas Deus gosta que nós, ao entrarmos na sua casa de oração, lhe demos alguma coisa. Deus diz muito na Sua Palavra que nós devemos dar para Ele aquilo que nós temos. Além do nosso coração, Deus também se agrada em que nós possamos ofertar tudo por um ato de gratidão pelo cuidado que Ele tem. E neste momento eu ia pedir aos nossos irmãos diáconos e diaconisas o favor de recolher as nossas dízimos e as nossas ofertas. Música Amém. 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 Amém.